Participei do 15º Congresso Brasileiro de Enfermagem e Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro Material, no qual tive o prazer de moderar uma palestra muito importante nos dias de hoje, que é semeando as práticas integrativas e complementares no perioperatório, em firmagem perioperatória. Nessa oportunidade a gente discutiu algumas coisas, a palestrante abordou de uma forma geral as práticas integrativas, como elas começaram, as políticas dessas práticas, as políticas nacionais dessas práticas e também algumas delas, quais seriam as mais adequadas para ser aplicada pela enfermagem no perioperatório. E uma delas que ela abordou com mais ênfase foi a aromaterapia, no pré-operatório e até no trânsito e na recuperação. E esse tema surgiu assim, muito interesse do público, que o tempo até foi curto. Essas práticas são, hoje em dia, são complementares mesmo da alopatia. E a gente precisa juntar a multiprofissionalidade para poder atender com mais segurança e com mais humanidade o nosso paciente. Vocês queiram mais e procurem estudar mais, principalmente nas nossas diretrizes que vão ser lançadas. Muito obrigada!